A principal ocorrência foi sobre o atropelamento ontem, um senhor de idade consumiu bebida alcoólica, como ele mesmo confessou, e saiu com um carro lá e atropelou três crianças, sendo um casal e um filho menor de idade. Com a graça de Deus, essas pessoas não tiveram ferimentos graves, mas foi pela proteção divina, porque se dependesse da irresponsabilidade do cidadão, seria uma tragédia esse atropelamento. Ele foi preso, conduzido a depósito em Fragante, teve a sua CNH apreendida, teve o veículo multado e vai responder perante a lei. Outro fato foi uma mãe lá da cidade de Rondonópolis que ligou falando que a sua filha havia fugido com a bis preta, ou seja, ela é menor, veio pilotando essa bis até aqui na cidade de Alto Garça, aqui ela pegou, deixou a bis e estava tentando comprar uma passagem para a cidade de Petrolina, no Pernambuco. A viatura foi avisada, a guarnição, fez a apreensão da menor juntamente com o conselho e encaminhou ela de prática para ser devolvida à sua genitora. Claro, é importante a gente sempre dar destaque para essa questão do álcool ao volante, para as pessoas ainda é importante falar dessa consciência nessa agenda. É, muito tempo que os órgãos públicos de segurança vêm falando isso, bebê não dirija. Eu acho que se a pessoa não tem condição, não tem capacidade intelectual de beber socialmente e chamar outra pessoa para conduzir o veículo, não beba. A multa, ela é cara, a pessoa responde criminalmente pelo fato, então, bebeu, chama alguém que não bebeu, chama a esposa, chama um filho habilitado para conduzir o seu veículo. Essa, graças a Deus, a situação não gerou a tragédia. Aqui na cidade, costumarmente, vemos algumas pessoas consumindo bebida alcoólica e depois, misteriosamente, os seus veículos chegam em casa. A gente deixa o aviso que se for fragado, embriagado, será conduzido a depol e vai responder perante a justiça. Se não sabe beber e ficar de boa, faz igual eu. Quando beber, chama a esposa, chama um amigo que não bebe para conduzir o veículo, senão vai acabar fazendo cagada e acordar lá no Chilindró. E, claro, o importante é a população flagrar também pessoas com atitude suspeita, não só no quesito de embriaguez, acionar a polícia militar. É, o trabalho da polícia militar e da co-irmã polícia civil depende muito das anúncias, né? Você viu o pessoal embriagado dando cavalinho de pau, porque tem esses que bebem ali em algumas lanchonetas da cidade e eu acho que assiste aquele Velozes e Furiosos, aí quer ir na BR ali, quer ir dentro das avenidas e quer fazer igual aquele ator famoso lá de Hollywood, mas, na verdade, o cara não tem nem a capacidade de andar direito dentro da cidade. Aquele velho resultado, tirou a habilitação porque fez os procedimentos, mas não tem a capacidade de conduzir o veículo ainda mais sob efeito de álcool, né? Então, bebê, pessoal, a cidade não é grande, deixa o veículo lá e vai a pé. Tem um cidadão aqui na cidade que ele serve de exemplo. A gente encontra ele, às vezes, na lanchonete parado lá dentro do veículo, mas nunca fragamos ele conduzindo o veículo sob efeito de álcool, porque se fragar ele também vai ser detido em caminhada de pol. A gente encontra ele também vai ser detido em caminhada de pol.